Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um vlog do meu dia. Mas antes gente, se inscreva no canal do seu botão vermelho que está aparecendo aí embaixo, deixe seu like pra fortalecer o canal, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de quando eu postar vídeo novo e roda a vinheta! Gente, acabou de chegar aqui em casa essas duas caixinhas do Boticário. É o meu marido que comprou e pediu pra entregar aqui, eu não sabia e chegou hoje, tá? E eu tô louca pra abrir e vou mostrar pra vocês o que ele comprou pra mim. Então vamos começar por essa aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aí gente, olha, primeira caixinha, ele comprou pra mim um creme acetinado da Líbia. Adorei, vou abrir e vou dar uma olhadinha. Ó, gente, o cremezinho aqui da Líbia. E eu já tenho o óleo, inclusive, gente. Nossa, muito cheiroso, gente. Esse cremezinho, ó. É esse aqui da Líbia de 250 gramas, ó. Vamos ver a próxima caixinha. A próxima é esta. A próxima caixinha é esse creme de pele, ó. Cuide-se bem. É esse aqui da vaquinha, ó. Deixa eu sentir o cheiro. Esse aqui eu já tenho aqui em casa. Mas nunca é demais, né? Gente, acabei de chegar da rua, comprei algumas coisinhas que estavam faltando aqui em casa. Vou mostrar pra vocês. Que como é vlog do meu dia, as pessoas também gostam de ver. Aqui eu comprei três caixas de sabão em pó. Dessa dá uma, ó. De dois quilos, ó. Não, acho que não é dois quilos, não. É um quilo e seiscentos, ó. E essa aqui, ó, um quilo e seiscentos. E comprei três caixas. Costumo não dar por mês. Comprei aqui também escova de dente Colgate. E cada uma dessa eu paguei dezessete reais. Tá na promoção. Aqui tá uma escova de dente, né? Eu comprei uma escova de dente. Eu não lembro o preço. Comprei duas buchinhas de vasilha, ó. Dessa aqui. Esfra é bom. Não é muito boa não, mas é a única que tá tendo, né? Comprei esse shampoo aqui, ó. Ele é novo. Ainda não usei dele. É colágeno, mas vitamina C. Meu cabelo se dá super com seda, gente. Por isso que eu uso muito seda. E qualquer um que eu compro, tá? Ó, meu cabelo se dá. Aí aqui tá o shampoo. Também comprei o condicionador, ó. Aí eu comprei também um cloro em gel, ó. Tá vendo? Não lembro o preço. Daqui a pouco eu mostro a notinha pra vocês. Comprei esse aqui, ó. Pra o Thales usar. Comprei essa... Ai, meu Deus. Pera aí. Deixa eu virar. Comprei essa água sanitária aqui da Suprema. Dois litro. Com cloro ativo. E comprei três sabonetes looks. Porque aqui em casa ainda tem um resto, gente. Eu vou ver depois se eu acho a notinha e mostro o valor dessas comprinhas aqui, ó. Não é muita coisa, não, gente. Mas as coisas no mercado tá bem cara. Eu acho que a notinha tá aqui, ó. Tá aqui a notinha. Deixa eu mostrar pra vocês o valor. Caramba, fez cabeça pra baixo. Olha o total da compra, gente, ó. 108,26 centavos, ó. Olha pra você ver. Não tem quase nada, ó. Tá vendo, ó. O sabão. Tá tudo aqui, ó. Pensa. Essas duas sacolinhas aqui, ó. Esse valor aqui, gente. Absurdo, né? Gente, aqui em casa, olha a bagunça que tá. Tá vendo? O tamanho é a bagunça aqui, ó. Olha a pia. Tá essa bagunça. Tá vendo? Pra cá tá mais ou menos. Só o tapete que o cachorro espalhou. E aqui tá minha codorninha, gente. Olha que fofo, gente. Olha que fofo, gente. Tá dormindo, gente. Olha que fofura. Deixa eu abrir a portinha aqui. Olha que lindeza, gente. Olha que coisinha mais fofinha, ó. Tão pititica, ó. Então, gente. Deixa eu dar uma organizada aqui em casa. Então, gente. Eu vou guardar essas coisas no lugar, né? Porque se eu não guardar, tá tudo espalhado. Vou dando uma organizada aqui. Vou guardando as coisas tudo no lugar. Ignora a baguncinha, tá, gente? Porque... A casa da gente é assim mesmo. A gente vai arrumando, vai bagunçando. Oi? Olha, gente. Que incrível. Eu tinha comprado um lili em óleo, ó. Tá um pouco em cima. Pera aí. Aí meu marido comprou o em creme, ó. Vou colocar o meu shampoozinho ali, gente. O shampoo no adicionador. Eu botei o meu shampoo. Tá, tá? Tá bonitinho aqui. Fica um pouco de sabonete aqui em casa, gente. Aí eu compro... Eu não compro muita quantidade porque também eu não tenho de guardar muita coisa, tá? Ó, eu também uso Dove. Dove é muito bom também pro meu cabelo, gente. Acho que eu vou deixar os cremes aqui mesmo. Olha a bagunça que eu fiz pra enfiar esse creme aqui. Gente, eu tô usando esse protetor solar aqui, ó. Nossa, ele é muito bom. Eu usava esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu usava esse aqui, ó. Pro rosto, tá vendo? Ó. Também é muito bom. Tá? Mas, particularmente, gostei mais desse. Deixou o rosto maior. Esse aqui é próprio pro rosto. Muito bom. Deixa eu pôr aqui essa colinha no lixo. É o que foi, Manu? Gente, eu lavei isso aqui e já tá aqui de novo pra lá. Vocês acreditam que o cachorro fez xixi em cima? Muito difícil, né? Mas eu acho que eu vou pôr só pra enxaguar como assim antes. E olha quem tá aqui comigo. Dá oi, Manu. Dá oi, tira a brusa da boca. O sabão, vou deixar aqui mesmo na sacola e vou só amarrar e vou guardar lá em cima pra não molhar. Isso aqui também. Tem esse vinho cloro que eu vou deixar no banheiro, porque a gente colocar no vaso. Deve ser muito bom pra colocar no vaso, tá? Pior que ele não cabe aqui, ó. Vou deixar aqui em cima mesmo. Ah, não vai ficar feio. Ai, gente, não coube aqui no banheiro. Eu gosto que deixe no banheiro que sempre que eu venho, eu lembro de colocar no vaso, tá? Não coloco só quando eu dou faxina, não. Vou colocar aqui dentro de novo. Ai, o shampoo, esqueci de guardar. Vou colocar lá que esse shampoo aqui é pro tal, porque senão detona o meu, né? Senão o meu não dá pra nada. Olha aí, gente, como que tá organizadinho aqui, ó. Naquele vídeo de dando um tapa aqui em casa, eu organizei tudo. É o que foi, Manu? Pode deixar, não. Daí depois eu vou jogar fora. Será que cabe mais o cloro aqui dentro? Aí. O cloro já ia colocar logo pra uso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Gente, di um grau aqui, ó Tirei aquele lixo que tava ali porque tava lotado Ó, limpei aqui também no fogão E coloquei o lixo aqui, ó Na hora que eu descer eu levo lá pra rua e jogo Agora, gente, eu vou só dar uma passada de pano aqui no chão Dar uma organizada aqui nesse sofá A Manu tá aqui fazendo bagunça, né, Manu? Tá sim Tá O que que você colocou dentro dessa mochila, hein, Manu? Meu chinelo Nã? Meu chinelo tá aqui dentro E seu chinelo você tá falando com ele de telefone? Tá sim Você tá achando que o seu chinelo é telefone, Manu? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui dentro Tá? Tá Deixa eu abrir aqui pra tirar Ó, gente, Manu colocou um monte de bichigão aqui dentro da mochila Ah, isso aqui é o telefone dela Fala pra mim ver o jeito que você tava conversando Tá Ela tava falando sim Ela tava com ele aqui sim, ó, na orelha E tava falando tchau Beijo Você tava assim, isso aqui que é seu telefone? Aí, gente, olha o chinelinho e acha que é telefone Vê se pode, né? Vai pra que eu sou E manda o seu presente pra ela Que presente? Ih, ali em cima Ah, ali em cima? Ah lá, o meu presente Dia das Mães do Vitor Me deu com a florzinha da creche Né? Então, gente, deixa eu acabar de arrumar essa bagunça aqui Gente, ó Tá tudo limpinho Agora é só eu fazer um almoço, né? A roupa ainda tá batendo Aqui eu já estendi o sofá, ó A Manu ainda tá aqui, né, Manu? Ó, passei o pano no chão Eu passo o pano no chão mesmo, gente Só pra varrer o cisquinho que fica Ó, o comezinho do Todd Todd tá andando, gente Tá lá na casa da Vó do Vitoruba Ó, aqui já tá tudo organizadinho Vou inclusive apagar essa luz aqui Ó, passei pano aqui Aqui também Agora é só eu drobar umas roupas Então, bora lá drobar essas roupas Música E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Beijo, tchau Música